A minha noivinha Carol colocou a mão na massa e fez uma parte da maquiagem no meu lugar. Como que foi isso, hein? Vem ver. Fiz toda a hidratação da pele dela, ela tem a pele com bastante sardinha e bem seca. Então eu precisei sentir a pele, ver como é que tava a aderência do hidratante. Como ela tem sardas, né, o meu teste é ali na área do pescoço e eu levo em consideração total o fundo do pescoço pra não ter risco aí de errar, porque as sardas podem dificultar ali muito a nossa percepção do fundo da pele, né? Porque é outro fundo misturado ali no fundo natural da pele. O contorno, eu levei em consideração o fundo do colo. Aí eu peguei e testei no colo o contorno pra poder ficar, sabe, bem natural mesmo. Aí o contorno da pele eu fiz, levando em consideração o tom do colo e a pele eu levei o pescoço. Vocês vão ver que no final vai ficar perfeito. Essa selagem que eu fiz aí na pele dela é uma selagem leve, porque a pele seca, gente, ela absorve a hidratação do produto. Então eu não preciso colocar um monte de pó. É isso que faz a pele seca craquelar, tá? Quando você sela e depois vem com mais pó e mais pó, tá? Então evita. Já tô no olho já há um tempão, eu tô aqui falando da pele ainda, enfim, mas é muito rápido. Fiz o espumado clássico com o fundo um pouco mais quente pra combinar ali com o fundo da pele dela, se destacar no fundo da pele dela. Ela queria glitter, então eu fiz um acabamento cintilante e depois eu coloquei uma colinha com glitter. Na parte de baixo ela não quis lápis, não quis nada muito pesado. Então eu fiz só um acabamento na parte de fora pra dar uma abertura pro olhar dela e mais amplitude. E ficou lindo, né, gente? Aí eu vim e coloquei um glitter gelo ali naquela parte do centro da pálpebra e ficou um glitter assim mais marcado. E subimos um pouquinho o tom ali na raiz do cílio pra poder ficar um pouquinho mais escuro e trazer mais levantamento pra essa área externa do olhar dela, tá? Aí eu fui e coloquei o cílio e esse cílio ficou lindo, gente. Tá vendo? Delicado e elegante. Olha essa mulher. Para com isso. Sou muito gata. Aí foi o momento que ela tirou das minhas mãos, né, o meu trabalho e fez. Gente, quando a noiva gosta de maquiagem e ela tem apego com maquiagem, às vezes a gente não consegue alcançar exatamente o que ela quer. Então ela queria fazer uma boca contornada do jeito que ela costuma fazer. Eu falei, então faz você que eu sei que você vai ficar maravilhosa. Aí eu só vim e manipulei. Ela fez, deixou do jeito que ela queria. Aí eu vim dando os meus acabamentos pra ficar um pouco mais profissional, não ficar marcado demais. E vim aplicando o batonzinho aí que a gente combinou. Eu borrei a parte externa da marcação pra dentro e usei um batonzinho de fundo rosado e um gloss. Aí ela ficou apaixonada. Gente, que mulher linda! Uma pele seca, com viço e uma boca que ela fez, entendeu? E ficou maravilhosa. Carol, foi um prazer te atender. Você é linda. Gatíssima! Olha o resultado, gente, dessa noiva. Agora a gente consegue ver que a sardinha ainda tá aparecendo ali, né? Que às vezes a luz tira. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.